Fala galerite, é o Monstrão aqui começando mais um vídeo pra vocês e antes da nossa gameplay eu tenho que falar o porquê de tão lisa as últimas gameplays aí e sempre né, porque vocês estão ligados que o Monstrão sempre usa o Exit Lag. O Monstrão já é parceiro do Exit Lag há mais de 4 anos e cara, ele é a melhor solução pra diminuir o seu ping, pegar a melhor rota e a menos congestionada possível e ainda por cima evitar ao máximo a perda de pacote, praticamente zerar ela. Vocês estão ligados no servidor do COD aí, tá complicada a situação e o Exit Lag mano, uma galera tá falando, pô Stolenzão, tô travando. Cara, nos últimos dias aí eu não sinto travamento nenhum porque o Exit Lag tá 100% na gameplay e no servidor. Então sem mais delongas, eu tô aqui na área de trabalho do Monstrão né, antes de abrir o CODzão e vocês podem ver aqui dados da minha última sessão né, que no caso foi ontem durante a live né, vocês viram aqui 1 hora e 9 minutos, teve aqui ping mais baixo, eu peguei um ping de 1 milissegundo, a média foi de 3ms que é o padrão, jitter médio de 1 milissegundo e 0, 0 de perda de pacotes. Onde uma galera que tava jogando comigo, inclusive o Lost tava jogando comigo, ele tá de prova, ele falava, tava travando pra ele e pra mim tava zerado, tava jogando liso. Então ó, clicando no Exit Lag, você vai baixar ele aqui, você tem 3 dias pra testar ele, depois você tem que assinar ele pelo link do Monstrão que eu vou deixar aqui na descrição. Você vem aqui, abrir o Exit Lag, você vai clicar aqui em conexões pra procurar o seu jogo né, você vai vir em conexões, biblioteca, aqui tem mais de mil jogos que você pode usar o Exit Lag e faça isso antes de abrir o jogo tá. Você abre o Exit Lag primeiro, abre aqui, configura ele e depois abre o jogo, que aí ele já entra pra o pau torar e já fica top a sua conexão. Aí você vem aqui, procura o Warzone, no caso o Warzone tá ali já como os primeiros, porque eu já usei bastante o Exit Lag nesses modos em si. Você vem aqui, Warzone, clica aqui, você vem, no caso vai ter aqui pra você escolher né, que pra mim já tá, eu boto setado no São Paulo 5 aqui direto. Mas você pode vir aqui, você que não manja tanto de configuração, eu recomendo você vir aqui, escolha automática, que é o recomendado pro próprio Exit Lag. Você clica aqui em América do Sul e pronto, aplica a rota aqui ó, prontinho, tá configurado, ali ó, rotas aplicadas com sucesso, comece o jogo e desfrute de uma conexão estável e monstra. Fechou? Então mano, não perde essa chance, clica aqui no link da descrição, baixe já o Exit Lag, lembrando que você pode testar por 3 dias de graça, sem uso de cartão de crédito nem nada, é só se registrar lá, baixar o Exit Lag e meter bala. Fechou? Tamo junto, é nóis, um beijo do monstro e vamos de gameplay! E realmente tá muito melhor. Parece que tá bem melhor o jogo. Não, não tô usando o configuração do Art's War, Luiz. Eu só liguei o Loudness Equalization. Que é uma das coisas que o Art faz, mas... Não é só isso, né? Não é só isso, né? José Carlos, você tentou fazer o exclamar só FPS? Testa o exclamar só FPS pra ver se resolve, meu querido. Pants sem combustível, voltando pra baixo. Ah, não vai valiar porque ele vem atrás desse cara, não. Entrega de armamento seguido pra aí. Eu não montei nenhuma SMG, cuida até de mais, né? Vacilo. O gás tá perto de você. Zona segura realocada. Não, mas formatar não vai resolver não, José. O contrato vale mais do que o normal hoje. Então resolve aí, soldado. E aí, soldado. Jornado. Jornado. Não havia babas que o Verdansk ia voltar Não é papo não, é verdadeiro Já tá confirmado pela própria Activision Só não tem data ainda Eles falaram que é ano que vem no início do ano Início do ano que vem Mostrou o que você tá achando desse sistema de loot? Cara, eu prefiro assim Porque aí não tem spam de killstreak Spam de smoke de killstam Obrigado Ah, eu vou morrer Eu vou morrer, eu fiz merda Fiz merda pra... Ai, eu tinha que ter smokado Burro Nossa, deu pra mim, velho Puta que pariu, mano Eu vou morrer Pedi, velho Inimigo na área Boa Ahn Sabe o que me revolta mais? Eu buguei Eu tava lendo um comentário e buguei É muito frustrante guys Realmente E o pior de tudo é que o jogo tá gostoso de jogar Se não tem uns bugs Tava delícia Mas Né Tava delícia E aí 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 O que é isso? Faltam 25, não perde o foco. 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 Faltam 25, não perde o foco.